Olá, eu sou o professor Chocóvis, que fui contratado pelo professor Antônio para relembrar algumas aulas, ok? Ou seja, para relembrar todas as aulas que vocês tiveram até aqui. Então, a partir deste momento, eu vou explanar e facilitar a ideia de tudo que vocês viram até o presente momento, ok? Vamos com calma e com muita paciência e, após esta videoaula, no final dela, vocês terão exercícios para serem resolvidos. Por favor, responda ao exercício, envie para o professor Antônio para que ele corrija e descubra quais são as dificuldades que estamos enfrentando. Até mais! Vamos relembrar tudo visto até o presente momento? Vamos falar sobre eletricidade, eletrônica, metrologia, microscopia, ou seja, manutenção de microscópio. Eletricidade Na nossa primeira aula sobre eletricidade, iniciamos falando sobre a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço ou na natureza, simples e fácil assim. Falamos sobre o átomo, seu significado, a, não, tomo, divisível. Este é apenas o significado da palavra, pois sabemos que através da nossa tecnologia atual, isso já se tornou possível, ou seja, ele, o átomo, é divisível. E com o passar dos tempos, mais profundamente, a ciência penetra no mesmo. Também falamos sobre as cargas elétricas e com o comportamento do átomo na condição de fluxo, ou seja, na condição de corrente elétrica. Assista a videoaula, relembre, é uma videoaula de eletricidade básica. Após o vídeo, preencha os exercícios, ok? A eletricidade A eletricidade A eletricidade sempre existiu, mas no início, nem sempre era assim. Então, divertida As pessoas acreditavam que lá no céu, havia minas de eletricidade, com um canalha que lançava relâmpago sobre eles. Então, 20 ou 30 séculos depois, tudo muda, tudo se ilumina, é o milagre da energia elétrica. Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus elâmpagos. É a boa fada da eletricidade, que põe corrente elétrica nos fios. Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem. Nem minas de eletricidade, nem milagres. A energia elétrica é fabricada dentro das usinas de eletricidade. Há centrais elétricas. Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, é claro. Que produz luz, calor, e faz funcionar os motores. Por outro lado, não, realmente. Já que para fabricá-la, é preciso consumir outras energias. A eletricidade não é o que chamamos de energia primária. Então, falemos um pouco do consumo de energia. Economistas, senhores bem conceituados, calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano. Não sei o resultado de cabeça, não me lembro bem. Aliás, todo ano aumenta. Mas o que deve-se saber, é que três quartos dessa energia primária, são consumidas diretamente pelos automóveis. Pelos caminhões, pelos fogões, pelas fábricas que constroem caminhões e fogões, e por aí afora. O outro quarto restante, serve para fazer funcionar as centrais, e chega em sua casa, sob a forma de eletricidade. Quando a senhora de casa, liga, por uma hora, um ferro de passar roupas, que tem uma potência de 1 kW, ou 1 kW, ou transformando ainda, 1.000 W, ela sabe que consumiu 1 kWh, de energia elétrica. Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica, por exemplo, este kW consome 250 gramas de petróleo, ou 350 gramas de carvão. Com efeito, as centrais elétricas utilizam, de preferência, energia elétrica mais baratas, como o urânio, ou é claro, a energia hidráulica. E como todas as centrais são interconectadas, o kW da senhora dona de casa, se compõe de todas as energias, ao mesmo tempo. O urânio, o carvão, um pouco de petróleo, e um bom terço de água. Mas não é motivo para deixar o ferro ligado. Acender a luz, ligar o ferro e a TV, são gestos tão naturais, que já não pensamos mais neles. Claro, não existem milagres, mas no fundo, será que sabemos realmente, o que é eletricidade? Entre o carvão que queima lá na central, e o aparelho de TV, o que acontece? De verdade? E ainda, por que é preciso dois fios, e às vezes, três? E a corrente alternada trifásica, o que é? E os amperes? Os ohms? Os watts? O que são? Estão vendo? Não se sabem bem direito. Entre o menos, e o mais. O que é o menos? O que é o menos? Entre o menos, e o mais? Eles tinham rodelas de metal, e deu um pano molhados em ácido, que eles empilhavam, umas sobre as outras. Isto fazia uma pilha de rodelas, uma pilha elétrica. Então, eles disseram, a eletricidade deve ser alguma coisa, que entra por um fio, e sai pelo outro. Então, eles descreveram, mais de um lado, e menos de outro. E decidiram que a eletricidade ia do positivo para o negativo. Mas tudo isso, por mero acaso. Para se saber ao certo, era preciso ver de perto os átomos dos fios. Hoje, graças às nossas câmeras especiais, estamos aptos a lhes apresentar alguns átomos, que nos deram a honra, de se apresentar aqui nesta videoaula, para nos explicar como é, que funciona. Um átomo, é antes de tudo, um núcleo com cargas elétricas positivas. Em torno, tem que gerar cargas elétricas menos, que são os elétrons. Quando existem a mesma quantidade de menos, e de mais, as cargas elétricas se anulam. Os átomos é eletricamente neutro. Mas, os elétrons adoram passear. Assim, quando falta um elétron, há uma carga a mais, que não é anulada. O átomo, não é mais neutro. Ele se torna positivo, e quanto mais lhe faltar elétron, mais o átomo é positivo. Ele só terá uma vontade, o átomo é clave. E recuperar os seus elétrons. Esses elétrons andarilhos, nós os chamamos de elétrons livres. Só que esses elétrons que andam por acaso, não são os elétrons que produzem eletricidade útil. Mas, digamos que tenhamos dois fios de cobre, e entre eles uma espécie de aspirador elétrico, ou aspirador de elétrons. De um lado, teremos muitos elétrons livres. É o lado menos. E do outro lado, faltará. Onde os átomos são positivos, é o lado mais. Existe entre os dois fios, aquilo que chamamos de diferença de potencial. E este, é medido em volts. Por que volts? Ah, sim. O senhor que tinha inventado a pilha elétrica, é chamado de senhor volta. E quanto mais elétrons faltar de um lado, maior será essa diferença de potencial. E assim, mais volts há. Ao longo dos fios, os átomos só terão uma vontade, a de recuperar os elétrons que estão do outro lado do fio. Vamos deixar os elétrons passarem. Vamos fazer-lhes uma passagem. Mas, bem estreita, estreitíssima. O filamento de uma lâmpada, por exemplo. Então, os elétrons se precipitarão, se pressionarão, se empurrarão. Os átomos do filamento ficarão atrapalhados. Esfrega, esquenta. E aí, produz luz. Temos uma corrente de elétrons que vai do menos para o mais. Pois é, os nossos senhores se enganaram de direção, não é verdade? É verdade que eles não sabiam ainda o que eram os elétrons. De um lado, uma bomba a elétrons, um gerador. Do outro, um receptor, ou seja, um aparelho, onde os elétrons possam produzir energia. Lâmpada, refrigerador, motor elétrico, etc, 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 etc. Mas, se recuperarmos energia de um lado, é preciso repor energia do outro lado ao gerador. nas pilhas, é energia química. um ácido, um ácido ataca o metal. Quando o metal está usado, não há mais volts. Podemos também utilizar energia solar. Podemos também fazer girar um imã diante de uma bobina. Aí, é preciso energia mecânica. É em pouco deste modo, porém, um tanto mais complicado, que se é fabricada a eletricidade que chega nas casas de vocês. Mas não tentem saber onde é o mais ou onde é o menos. É uma corrente que muda o tempo todo. Ela se chama corrente alternada. Mas, voltaremos a falar disso bem na íntegra na próxima aula. E viu a videoaula? É muito importante que você realmente aprenda, pois será muito utilizada para a remoção de defeitos elétricos na fonte de alimentação. Nesta fonte, é a responsável para alimentar o que, senhores e senhoritas? A lâmpada, ok? A lâmpada halógena, que se encontra na parte interna do microscópio. Agora, vamos nessa primeira fase, resolver os exercícios de fixação. Então, por favor, responda ao exercício que vem à frente. 1. Onde se fabrica a eletricidade? 2. A eletricidade é uma energia primária ou secundária? 3. Quando afirmo que as centrais hidrelétricas são interligadas, essa afirmação é falsa ou verdadeira? 4. O que é um átomo? 5. Qual seria a carga de um elétron? 6. Quando é que um átomo é eletricamente neutro? 7. Em que situação um átomo é eletricamente positivo? 8. O que são elétrons livres? 9. Qual a unidade de medida da diferença de potencial, ou DTP? 10. Qual é o sentido da corrente elétrica? Então, senhores e senhoritas, por favor, executem os exercícios e envie no e-mail do professor Antônio para que ele corrija e verifique quais são as dificuldades ou as pendências ainda existentes nessa fase. Continuaremos com essa videoaula até a última videoaula dada neste curso para que possamos sanar todas as nossas dúvidas. Até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri